Mãe, mãe, compra um skate pra mim? Filha, pra que você quer um skate? Você nem sabe andar? Sei sim, eu sou profissional Ah, tá bom, tá certo Olha, mãe, como eu sei andar de skate Só não é pra andar com ele dentro de casa, hein? Aff, tá bom, mãe Ah, eu vou andar lá em cima Uh, uh Hum, que barulho é esse? Parece barulho de skate Laura, cuidado pra não cair daí Escada, Laura, eu falei que não era pra andar com o skate dentro de casa Eu falei que você ia cair Mãe, me desculpa Professora Professora Oh, professora Professora O que é? O que vai cair na prova hoje? Lágrimas Tia, tia, tia O que foi, Thalita? O que foi? A Laura tá matando o aula O que? Vou tirar isso a limpo Laura, vem aqui Oi, mãe, o que foi? Que história é essa que você está matando o aula? É mentira dela, eu não tô matando o aula Ah, é? Então me fala o que foi o lanche hoje da escola Hoje foi pão com mortandela Ô, mortadela Laura, hoje foi biscoito com suco E como é que a senhora sabe? Porque eu sou a diretora da escola, Laura Eu sou a diretora Galerinha, a cada like Laura vai ficar mais um dia de castigo Então deixem bastante like Nossa, uma vizinha nova Eu só não sei o que dá de boas-vindas pra ela Eu acho que vou dar esse ursinho Vou lá Olá, vizinha Bom dia Vizinho não sabe o que dá pra você de presente Mas eu dei esse urso pra você Ah, nossa, muito obrigada Como é seu nome? Laura Júlia E o seu? Ah, meu nome é Luana Prazer Quer entrar pra conhecer minha casa? Quero sim Ai, nossa Eu não sei Acho que eu vou mudar a cor do meu cabelo Ah, de qual cor? Talvez preto? Hum, pode ser Nossa, eu não acredito que você fez isso Você tá me imitando Não, que nada Eu só achei que ficaria mais bonito em mim Laura, eu não acredito A Luana imitou até na sua casa Meu Deus Pelo amor de Deus Vamos lá agora Ai, ai Laura, Laura Você viu que a novata tem uma mochila igual a sua? Não, deixa eu ver Nossa, que legal Vamos tomar sorvete quando sair da aula? Nossa, esse sorvete de chocolate tá uma delícia Laura Oi A novata tem um cabelo igual o seu Sério? Amiga, deve ser coisa da sua cabeça Vamos lá ver Eu não falei? Eu não acredito Amiga, vamos no cinema? Vamos sim Laura Oi A novata tem uma bicicleta igual a sua Até na cor Não acredito Oi, é você que é a Lu? Sim, sou eu Por quê? Então É que a Laura ultimamente anda falando muito mal de você Fica dizendo que você é invejosa Que só é sua amiga por pena Quê? Vou tirar satisfação com ela Pois é Vai lá mesmo Laura Que conversa é essa que você anda dizendo que eu fico falando mal de você E que você só é minha amiga por pena Quê? Eu não sei disso não, amiga Ah, pois a Patrícia veio falar comigo e falou que você tava falando essas coisas de mim Aff, ela além de me imitar, tá querendo roubar minha amiga Pois é, ela falou comigo agora Amiga, o que você achou dela hoje? Ai amiga, foi bem legal Tirando o fato da mina não querer arrumar briga entre a gente Amiga, você viu que tem vizinho novo e a casa é igual a sua? Não, amiga, deixa eu ver Quê? Bora lá? Vamos Laura, é a novata que está saindo da casa É sério, amiga? Olha Meu Deus do céu, vou lá conversar com ela agora Que história é essa que você tá me imitando em tudo que é roubar minha amiga? Quê? Eu não fiz isso Fez sim, imitou tudo que eu tenho, olha aí Quer saber? Eu imitei mesmo, tô nem aí Nossa, ela ficou brava Eu não queria que ela ficasse brava, só queria ser amiga dela Aff, a gente vai andando de novo Andar é coisa de gente pobre que não tem amigo rico Eu sou rica? Não Você é rica? Não Você tem amigo rico? Também não Então bora a pé O, o, o! O, o! O, o! O, o! O, o, o o! O, o!